Salve, salve, seja muito bem-vindo, eu sou Ediland Soares. Olha só, na última sexta-feira teve um caso que repercutiu na imprensa, saiu em vários jornais, o caso de uma professora que estava numa grande rede de supermercado, estava ali fazendo as suas compras e ela ficou constrangida que, segundo ela, o segurança estava a perseguindo. E ela fez uma manifestação dentro do supermercado, onde ela tirou a roupa ali e ficou só com as partes de baixo em forma de protesto, que, segundo ela, estava sofrendo ali uma espécie de racismo por parte da segurança. Bem, eu não vou entrar no mérito da questão, quem estava certo, quem estava errado, eu vou olhar aqui a matéria do jornal, vou mostrar junto com você na tela do meu computador e a gente vai usar isso aí como exemplo, se colocando no lugar da segurança. E se fôssemos nós que estivéssemos ali naquele local, o que a gente pode tirar de lição disso aí? Eu não vou entrar no mérito, a gente sabe que racismo é uma coisa que dói na alma, a pessoa que sofre racismo realmente é uma dor muito grande, então não vou entrar no mérito, porque eu não sei o que ocorreu, não tive acesso às imagens onde mostra o segurança, como foi a atitude dele, mas a gente pode usar isso como ciência para melhorar o nosso serviço cada vez mais, ok? A gente tem que estar sempre em constante transformação de melhora para melhorar o nosso serviço, então vamos nos atentar ao que dá para a gente aprender, então fique ligado, você que é da área de segurança privada, poderia ser você no lugar do segurança, será que sua atitude seria correta? Então vamos aqui analisar para a gente poder tirar o melhor proveito para fazermos o melhor serviço possível, onde for que nós estivermos trabalhando. E se você não é inscrito no nosso canal, faço convite você, se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo, porque aqui a gente está sempre tentando ajudar o profissional de segurança privada melhorando o desempenho das suas funções no mercado de trabalho. Então se inscreva, deixe seu like e vamos aqui para o vídeo. Bem, primeiro aqui eu quero ver junto com você a matéria do jornal, eu estou aqui no canal do Jornal da Band, então isso aqui é uma matéria do jornal, ok? Então eu não vou tampar o rosto de ninguém porque isso aqui saiu no jornal, saiu em vários jornais, é um protesto e etc. Vamos ver o que o jornal disse sobre isso aqui, ok? Vamos acompanhar e depois eu vou fazer a análise aqui com você. Vamos voltar aqui para o Brasil, vamos falar de um caso de racismo, uma mulher negra diz ter sido vítima de racismo em um supermercado em Curitiba e tirou a roupa para protestar. Agora à noite o atacadão disse que suspendeu o funcionário enquanto investiga o caso internamente. Aqui eu abro aspas aqui, um parênteses, né? Para te alertar aqui, ó. Funcionário aqui, vigilante, ele foi afastado. Primeira coisa que a empresa faz é afastar o vigilante. Esse afastamento, se ele for terceirizado, pode gerar demissão dele, então fique ligado, tá? E eu já vou falar sobre isso. Então vou voltar aqui para você, se você não prestou atenção, presta atenção, ó. Para protestar. Agora à noite o atacadão disse que suspendeu o funcionário enquanto investiga o caso internamente. A resposta da empresa para a sociedade é afastar o funcionário. Afastar o funcionário. A empresa sempre vai dar essa resposta para a sociedade. Então o primeiro a se prejudicar é você. Então fique ligado. Vamos lá. A professora Isabel Oliveira chegou ao supermercado, tirou as roupas e ficou apenas de calcinha e sutiã. O protesto, segundo ela, foi porque um segurança a seguiu dentro da loja durante todo o período de compras. Tudo mais ou menos. Agora que eu estou nua, eu dei. Porque quando eu vim vestida, eu estava com segurança atrás de mim. Aí eu voltei, agora nua, para garantir que eu vou levar a latinha de leite para a minha bebida. E não estou roubando nada. No corpo, Isabel escreveu a pergunta, eu sou uma ameaça? Em outro vídeo postado nas redes sociais, ela desabafou. Eu fui tratada como se eu fosse uma marginal. Eu fiquei sendo seguida pelo segurança dentro do mercado por mais de meia hora. O caso aconteceu na última sexta-feira. Hoje, a professora registrou um boletim de ocorrência contra o supermercado. Em nota, o atacadão disse que ouviu funcionários e que imagens de câmeras de segurança foram analisadas. Mas que nenhuma abordagem indevida foi identificada. No texto, o supermercado lamenta que a cliente tenha se sentido da maneira relatada. E ressalta que a empresa possui uma política de tolerância a zero contra qualquer tipo de discriminação. O atacadão afirma ainda que os colaboradores passam por treinamentos que têm como foco a inclusão e o respeito. Bem, eu pesquisei sobre isso ocorrido, né? Eu vi outros vídeos também, outras matérias de outros jornais mostrando a situação dessa senhora que entrou no supermercado e, segundo ela, ela sofreu ali uma espécie de racismo, né? Inclusive, no outro vídeo que eu vi, ela relata que ela foi até a delegacia e o delegado de plantão perguntou se ela foi proibida de comprar e ela disse que não. Então, ele falou que o procedimento do vigilante ali, ou do segurança, do fiscal de loja, eu não sei qual era o profissional, estava correto, né? De fazer ali a prevenção e tudo mais. O que acontece? Eu, agora eu encerro aqui sobre a situação da senhora, né? Eu quero falar aqui com você, profissional de segurança privada. A gente, você viu que o primeiro a ser prejudicado nessa situação, além da pessoa, né? Que ali, que eu deixo, já estou tirando, não vou falar mais do assunto, mas teve a pessoa que, segundo ela, ela sofreu ali o racismo. Então, tudo bem. Agora vamos ao profissional, vamos para a área de segurança privada. O primeiro que vai sofrer uma reação é o profissional de segurança. É o primeiro que vai ali ser prejudicado diretamente se ele fizer uma ação errada ou mal interpretada. Veja bem, não estou falando que a ação dele foi correta ou errada, porque eu não tive acesso ao vídeo, né? Não mostrou o vídeo dele, como que foi a atitude dele. Mas, de qualquer forma aqui, ele já foi prejudicado, mesmo se ele teve uma atitude correta. Mas você deve ter reparado aqui também, né? Nessa reportagem que o repórter disse, né? Que foi a resposta desse supermercado aí, que eles estão sempre em constante treinamento com os seus profissionais. E isso é muito importante, porque as coisas mudam. O que você fazia há muito tempo atrás, hoje já não se pode fazer mais. O que se falava há muito tempo atrás, hoje não se pode falar mais. A gente vive numa sociedade bem diferente do que era antes. As coisas estão mudando. Então, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se capacitando para melhor atender o cliente que vai no supermercado, por exemplo. O supermercado, o supermercado para muitas pessoas, né? Mesmo sem perceber isso, é considerado como se fosse uma extensão da sua casa. A dona de casa, ela está ali na casa dela e acabou o açúcar, acabou o açúcar. Vou ali buscar. Ela vai lá no supermercado, busca o açúcar dela ali. Então, é como se fosse uma extensão da casa dela. Então, esse sentimento, ela tem que se sentir em casa, se sentir à vontade. Então, você está preparado para trabalhar em um supermercado, para receber as pessoas? Eu faço essa pergunta, sabe por quê? Isso aqui é muito interessante. A gente está numa época e eu percebo que muitos profissionais de segurança privada, eles não gostam de estudar. Não são todos, tá? Não é a maioria, mas é uma grande parcela dos profissionais. Não gostam de estudar. Veja bem, eu trabalhei como supervisor durante muito tempo e o maior contrato que eu tinha era uma grande rede de supermercado. E ali, eu dava treinamento para os meus profissionais que trabalhavam ali. Com o tempo que foi passando, fui sempre renovando os treinamentos para sempre ir melhorando. Isso agradou o meu cliente a tal ponto dele me convidar para ser o gerente de segurança daquela grande rede de supermercado, porque ele gostou do meu trabalho, gostava do treinamento que eu dava, a preparação que eu dava para aqueles profissionais. Então, ele sentiu confiança de me convidar para ser gerente daquela grande rede de supermercado. Então, eu aproveitei esse conhecimento que eu tenho durante muitos anos e havia feito um curso de fiscal de loja de prevenção de perdas. Eu ainda tenho ele. Eu quero dizer para você a reação de alguns poucos profissionais. O curso foi um sucesso. Muitos alunos estão estudando. É um sucesso esse curso. Ajuda muitos profissionais. Mas eu me alertei a alguns comentários que diziam assim, e com gargalhados, o cara botava kkkk. Para ser fiscal de loja, não precisa fazer curso. Olha só, para ser fiscal na cabeça do cara, ele só tem que estudar se obrigar ele a estudar. Ou seja, eu vou fazer o cu de vigilante porque a lei obriga eu fazer o cu de vigilante. Se nem o cu de vigilante eu faria. As pessoas, muitos profissionais não querem estudar. Eles não querem se preparar. O supermercado tem particularidades que outros contratos não têm. Você tem que se especializar naquelas particularidades. Você tem que saber fazer uma prevenção de perdas sem parecer que você está ali observando alguém, se você está desconfiado ou não. Você tem técnicas para trabalhar dentro do supermercado. E são técnicas que vão evoluindo ao passar do tempo. Sempre vai mudando e sempre você tem que estar atualizado. E aí o cara acha, não, para trabalhar no supermercado de fiscal de loja não precisa fazer o curso. E lembrando que em grandes supermercados trabalha vigilante junto com fiscal de loja. Você imagina esses profissionais não terem um curso específico para aquele tipo de trabalho. Já que não precisa fazer um curso, você solta um profissional dentro do supermercado desse. O que ele vai fazer? Ele não teve um treinamento? Entrou uma pessoa, ele vai ter que agir de acordo com a mente dele, de acordo com o que ele julgar. Entrou uma pessoa, ele diz, poxa, eu estou aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu vou atrás dessa pessoa aí. E começa a desconfiar de um, de outro. Ele tem que ter um treinamento específico. E outro alerta que eu te dou. Quando o profissional, ele faz um treinamento específico para um tipo de contrato que ele vai trabalhar, ele está se blindando, ele está ajudando a ele mesmo, porque ele vai ter mais conhecimento e vai ter mais ferramentas para saber o que fazer em cada tipo de situação. Enquanto aquele que não tem curso nenhum não sabe de nada. Você não aprende no curso de formação a trabalhar no supermercado. Você não aprende no curso de formação o que fazer se entrar um cadeirante, por exemplo, querendo entrar dentro de um banco. Você não aprende dentro de um curso de formação particularidades de um serviço de segurança de shopping. Essas coisas, você tem que buscar esse conhecimento para te ajudar. A primeira coisa que você tem que pensar é em ajudar você mesmo a estar mais preparado para chegar lá no mercado de trabalho, não fazer algo errado e ser o primeiro a ser prejudicado. Olha só, acabamos de mostrar aqui a resposta da empresa sempre é tiramos o profissional para averiguar. O profissional já foi prejudicado aí. Ele já foi prejudicado aí. Ele certo ou errado, ele já foi prejudicado. Eu me lembro que em uma empresa que eu trabalhei, o serviço de segurança era muito ruim. Eles tratavam o supervisor como se ele fosse o entregador de papel. Então o serviço era muito ruim. O cara não tinha tempo de fazer um trabalho administrativo, focado em gestão. Não tinha tempo. E aí o serviço só ia piorando, piorando. Os clientes sempre reclamando. E quando estava para perder o contrato, a resposta do cliente era a seguinte, do gerente. O gerente chegava para o cliente. Ó, já está tudo resolvido. Mandamos o supervisor embora. Estamos colocando outro supervisor no lugar. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar. Mas é a resposta que ele deu para o cliente. Ou seja, a empresa tinha um serviço ruim. Não preparava os seus supervisores para dar um excelente trabalho, uma excelente prestação de serviço. Então quando o cliente estava a ponto de sair, ele falava, não, trocamos o supervisor e agora tudo vai melhorar. Mas o supervisor não tinha treinamento para isso. O supervisor não estava preparado para aquilo. E ele era apenas o entregador de papel para aquela empresa. Então a resposta das empresas sempre vai ser, trocamos o vigilante. Então quando você se prepara, primeiro lugar, você está se preparando para você saber tomar as atitudes corretas dentro do seu posto de trabalho. Eu estou fazendo aqui um alerta para você. Estou fazendo um alerta para você porque é perceptivo a quantidade de profissionais que não gostam de estudar. Ele não gosta de estudar. Se você oferece um curso ali que vai melhorar para ele, tem muitos comentários assim. Não, para ser fiscal não precisa desse curso não. Para trabalhar em shopping não precisa de curso de segurante de shopping não. Não precisa, meu amigo. É uma especialização para você trabalhar naquele tipo de ambiente ali, onde circulam várias pessoas. Várias pessoas diferentes umas das outras. E você tem que estar preparado para aquele ambiente. O profissional que trabalha num shopping é diferente de um que trabalha na escola. É diferente de um que trabalha no supermercado. Você tem que se especializar. O maior beneficiado nisso é você. Porque você vai ter mais ferramentas para você saber as atitudes que você deve tomar. O segundo benefício disso é o seu currículo. Mas isso aí é a consequência. Você tem que pensar em você lá sozinho. Numa situação parecida como essa, o profissional vai estar sozinho. E ele pode responder por isso. Ele pode responder por isso criminalmente. Mas tem câmera, as imagens lá mostram que ele não teve nenhum tipo de atitude. Amigo, se você é profissional de segurança e se você responde um processo criminal, você não pode trabalhar de segurança mais. Olha a dor de cabeça que você vai ter. Se você responder um inquérito policial, você não vai poder mais trabalhar de vigilante enquanto você não provar na justiça ali que você está correto e encerrar aquele processo. Se encerrar aquele processo. Se você estiver envolvido, você não consegue, você não pode responder inquérito policial. Então você tem que estar preparado. Certo ou errado, ele pode responder por isso e se prejudicar. Então eu sei que tem vezes que não vai ter como evitar você tomar um processo porque a pessoa talvez te faça uma acusação indevida. Não estou falando desse caso. Mas alguém vai lá e te faz uma acusação e você acaba respondendo. Mas o máximo que você puder evitar, trabalhando certo, com técnicas, preparado para cada tipo de atitude. Isso vai te ajudar cada vez mais. Então não se esqueça. A árvore que para de crescer, ela está morrendo. Nós devemos sempre estar estudando. Eu estudo todo ano. Eu faço vários cursos caríssimos para mim poder estar sempre atualizado. A gente tem que estudar sempre. A gente tem que se preparar. Se essa é a profissão que você escolheu para você, você sempre vai ter que estar estudando também. A gente não pode pensar que nós somos seguranças. A gente não tem que estudar. E esses profissionais que falam, não precisa estudar. Não precisa estudar para isso não. Ele está com medo de você estudar. Porque ele não gosta de estudar e ele não quer ficar para trás. Então lembre-se disso. Prepare-se para o mercado de trabalho. Porque as coisas sempre vão mudando. As coisas sempre vão ficando mais difíceis. A gente tem que estar sempre preparado para cada dia. E repito aqui. Eu passei esse vídeo aqui só para dar um alerta para a área de segurança privada. Que a gente precisa se especializar cada vez mais. Para a gente fazer de uma forma mais fácil. Para a gente o nosso trabalho. Beleza meus amigos? É isso aí. Mais uma vez eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal. Sempre estou trazendo vídeos aqui para a gente falar sobre a área de segurança privada. Deixe o seu like aí. É uma forma de você estar contribuindo com o nosso canal. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui. Até a próxima. Sabe qual o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante ele é um líder. Muitas vezes é você vigilante que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso liderança e técnicas operacionais. De 247 você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso no seu currículo vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então aproveita agora. Entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso liderança e técnicas operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado e clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora.